Olá galera, eu estava aqui pensando em um tema de vídeo para falar para vocês e dentro do curso que eu estou fazendo aqui na África do Sul, surgiu um tema bem polêmico, estratégia de carreira. Exatamente isso, muitas vezes a gente quer alcançar algum objetivo e a gente sai fazendo de qualquer jeito, a gente não para para pensar, deixa a vida elevando, daqui a pouco se passam anos e a gente não alcança o nosso objetivo. A pergunta é, qual a estratégia que você traçou para alcançar o teu objetivo? Porque tudo na vida tem uma estratégia, eu posso dizer para vocês que hoje ter uma empresa de treinamento, estar no mercado há mais de 12 anos, ter o reconhecimento que eu tenho, existe sim uma estratégia por trás, uma estratégia que muitas vezes foi muito dolorosa, foi muito custosa, existe também, depois da estratégia, o empenho, mas esse vídeo hoje é para falar de estratégia. Se já parou para pensar que você tem que talvez, e aí vai como uma sugestão, escrever a sua estratégia, aonde você está hoje? Coloca no papel, quanto você ganha, qual o nível de idioma que você fala, qual é o zero a dez do teu grau de conhecimento em relação às disciplinas que são requeridas para o teu grande objetivo, quais são as suas possibilidades em termos de quantidade de empresa que você pode hoje jogar o seu currículo, como está o seu currículo, coloca isso no papel, e aí pensa numa estratégia e coloca datas, em x meses ou em x dias eu vou mudar de nível, em x meses ou em x dias eu vou encaminhar mais algum currículo, eu tenho um follow-up de quantas vezes eu encaminhei esse currículo, para onde eu encaminhei, que dia que eu encaminhei, os cadastros que eu fiz, a última ligação que eu recebi de um convite para um processo seletivo, quanto tempo faz, estratégia, quando eu tiver sido convocado para uma seleção, qual a minha estratégia para o meu deslocamento, eu tenho já o dinheiro reservado, planejado para esses processos seletivos, para essas fases, quantas fases são, já parei para escrever no papel, quantas fases eu vou ter que viver em uma companhia aérea para poder alcançar o meu resultado, como que vai ser depois que eu for contratado, para onde que eu vou me mudar, eu já tenho possíveis lugares vistos, tudo isso é estratégia pessoal, tudo isso é estratégia, qual a sua estratégia? Esse vídeo hoje, rapidinho aqui, foi para fazer você pensar um pouco, coloca no papel, planeja a sua estratégia e faz literalmente uma estratégia de guerra, porque você vai alcançar seu resultado, não desista! Eu tenho a minha estratégia de crescimento, na qual eu aplico diariamente, diariamente eu aplico a minha estratégia de crescimento em redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, mensalmente eu publico meus crescimentos, isso é fruto de muito trabalho, mas também de um reconhecimento do meu público, isso é uma estratégia, é um exemplo, um grande abraço, Alexandre Scott, eu quero ver a sua estratégia dando certo, porque a sua guerra, a sua vitória, vai ser a minha também, um abraço galera!